Eu sempre sonhei em encontrar um grande amor, mas nem em meus maiores devaneios acreditava que encontraria uma pessoa tão especial quanto você. Sua gentileza, seu respeito e a forma como você lida com a nossa relação me deixam mais e mais encantado e apaixonado por você. O nosso amor é uma mistura do improvável com o verossímil, mas que no fim acaba ficando perfeito porque nos completamos de algum jeito. Quando começamos nosso relacionamento, éramos pessoas diferentes do que somos hoje. Mas eu fico tão feliz em perceber que o tempo e a construção de uma vida juntos, nossos sonhos, nos tornaram pessoas melhores, mais felizes, mais confiantes e arriscaria até dizer mais sábias. Que eu gostaria de ter certeza que você sente exatamente o mesmo que eu sinto por você. Eu te amo tanto e tudo que eu mais quero é que você seja muito feliz ao meu lado. O amor é uma rara qualidade que nem todos detêm, mas eu tive a sorte de encontrar em você. Eu te amo do jeitinho que você é, com todos os seus defeitos e qualidades, da forma mais honesta e pura que pode imaginar. Eu queria que você estivesse dentro de mim, dentro do meu coração, para sentir com todo fervor o quanto eu te amo. Não sei explicar ao certo de onde todo esse amor surgiu, mas estou extasiado com este sentimento que só me faz bem. Te amo muito. Quero que tenha certeza disso. E saiba que você terá sempre um lugar cativo, um lugar só seu no meu coração. ser um lugar só seu no meu coração. Amém.